Paz do Senhor Jesus, igreja, sou o pastor Daniel Fernandes, hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Quero desejar pra você um ótimo dia na presença de Deus, que Deus ele venha te abençoar grandemente nesse dia maravilhoso que nós já estamos tendo, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus. A gente vai trazer uma palavra de Deus para você e eu tenho certeza, querido, que essa palavra vai falar grandemente com você e eu gostaria muito que você compartilhasse essa palavra com alguém. Se você conseguir compartilhar, pegar o link aqui nessa mensagem, coloque aqui nos comentários, eu vou fazer questão de te agradecer por causa disso, porque a informação é muito, mas muito valiosa para você e se você ama Cristo, para as pessoas também. Eu quero aqui, querido, propor algo para você que eu faço e eu gostaria que você fizesse também. É você oferecer o seu dia para Deus. Você vai consagrar o seu dia a Deus. Pastor Daniel, como que eu vou fazer isso? E é aí que eu vou explicar para você em nome de Jesus Cristo, tá bom? Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos mensagem de Deus todos os dias aqui para você, às 6 horas da manhã e também às 18 horas para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém? Então, se inscreva aqui no nosso canal. Eu costumo dizer que o nosso canal é um canal para abençoar vidas, tá certo? Vamos lá, como é que você vai consagrar o seu dia? Como é que você vai entregar o seu dia para Deus? Bom, primeira coisa, se você trabalha ou não trabalha. Se você trabalha, acorda um pouquinho mais cedo. Você vai precisar disso, tá bom? Você vai acordar um pouquinho mais cedo do que você normalmente acorda. Quem sabe aí uns 20 minutos. Ah, Pastor Daniel, eu acordo muito cedo. Irmãos, difícil alguém acordar mais cedo do que eu. Eu acordo 3h30 da manhã, né? Se eu não estiver fazendo nada. 3h30 não, 3h40 eu me levanto, vamos dizer assim. E aí, para fazer isso, eu tenho que levantar as 3h20, 3h20, 3h15. Não precisa ser muito demorado. Mas, para você que trabalha, você vai precisar levantar um pouco mais cedo. Se você trabalha de manhã, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai levantar mais cedo. E a primeira coisa que você vai fazer é orar. E quando eu falo a primeira coisa, querido, é a primeira coisa de tudo. Você não vai pegar no celular, por exemplo. Você não vai falar com o seu esposo, com a sua esposa. Você vai orar. Você vai orar. Você vai descer da sua cama em reverência a Deus. Vai colocar o seu joelhinho no chão e vai orar. Depois que você orou, queridos, lembrando, eu estou falando aqui para quem vai trabalhar. Não pode ficar muito tempo. Então, não fica muito tempo. Você vai ali orar. Depois que você orar, você vai ler a Bíblia. E não era ler a Bíblia pegando ela e abrindo assim. Aonde caiu, você lê. Não. Você vai fazer uma leitura bíblica. Começa pelo Novo Testamento, se você não tem o hábito de ler a Bíblia. Você vai começar pelo Novo Testamento, por Mateus. E você vai ler pelo menos um capítulo inteiro. Pastor Daniel, eu tenho dificuldade de ler. Eu leio muito devagar. Tá bom. Então, lê até o quanto você pode. Mas leia. Todos os dias. Se você conseguir ler um capítulo, você vai ler durante o mês, querido. No mínimo, aí, 30 capítulos no mês. Tem livro da Bíblia que são cinco capítulos, quatro. Enfim, são poucos capítulos. A grande maioria dos livros da Bíblia você vai conseguir ler em um mês. Faça isso todos os dias da sua vida. E na sua oração, você vai entregar o seu dia pra Deus. Você vai fazer oração, fazendo aquilo tudo que a gente já faz. Pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Vai orar pelas pessoas. Enfim. E você, depois, você vai consagrar o seu dia. Você vai entregar o seu dia a Deus. Você vai falar pro Senhor. Senhor, entrega o meu dia ao Senhor. Eu quero que o Senhor consabe o meu dia. Isso vai ser importante, querido, porque todas as vezes que você for fazer alguma coisa errada, você vai lembrar, opa, eu entreguei o meu dia a Deus. Eu consagrei o meu dia a Deus. Isso vai fazer você lembrar que o dia que você está tendo, foi consagrado pra Deus. Irmãos, você vai ver como Deus vai gostar dessa sua atitude. Todos os dias faça isso. Todos os dias, você vai ter dificuldades durante o dia? Vai. Mas você vai ter a certeza. Esse meu dia, ele foi consagrado a Deus. O inimigo não vai me tocar. Deus, ele vai te guardar. Ainda que aconteça alguma coisa com você, Deus, ele vai estar lá com você. Ele vai te livrar dentro daquela situação. Pode ter certeza disso. Deus, ele vai te guardar. Mas consagre o seu dia a Deus. Amém, queridos? Se você não entendeu, coloque aqui nos comentários. Eu explico de novo pra você nos comentários. Mas é importante você fazer isso. Pra que Deus venha te abençoar. Último detalhe. Quando você acordar, dizer as coisas, assistir vídeos de oração, de pregação, manda pra alguém. Isso. Sabe por quê, querido? No mundo, nós temos muitas pessoas ruins. Maldosas mesmo. Mas nós temos mais pessoas boas do que pessoas ruins. O problema é que essas pessoas boas não fazem nada de bom. Você entendeu? Tem mais pessoas boas do que ruins. Só que as pessoas ruins, elas trabalham pra ser ruim na vida das pessoas. E a grande maioria das pessoas boas não fazem nada pra melhorar o dia de alguém. Então, quem sabe, você pegando uma mensagem, eu gostaria que fosse a minha mensagem que eu trago aqui pra você. Mas se não for a mensagem que eu trago pra você, manda outra. Não tem problema. Mas manda. Nem que seja um áudio seu, seja uma mensagem de Deus. Manda pra alguém. Pra abençoar. Às vezes aquela pessoa tá num dia tão ruim. Mas tão ruim. E aí com uma mensagem sua, você vai melhorar o dia dela. Melhore o dia de alguém em nome de Jesus. Melhore. Passa essa mensagem pra alguém, pra que essas pessoas possam saber consagrar o seu dia também. Então você vai orar. Primeira coisa que você vai fazer, você vai orar. Você vai ler a Bíblia. Você vai mandar uma mensagem de Deus pra alguém. Entendeu? Eu tenho certeza que o seu dia vai ser abençoado. Eu acho que eu já contei aqui, ou foi aqui ou foi no meu outro canal. Deus, Ele quer o primeiro. Primeira coisa sua. Durante o dia. Ele quer estar em primeiro lugar. Lembra quando a gente faz aniversário? As pessoas brincam, né? Pra quem vai o primeiro pedaço? Pra quem vai o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é o pedaço que vai honrar. Né? A pessoa. E normalmente quem recebe o primeiro pedaço do bolo, se sente honrado. Você vai estar dando o primeiro pedaço do bolo pra Deus. O primeiro pedaço do bolo da sua vida pra Deus. Amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele vai se sentir honrado com isso. Muito feliz com isso. Quando você dá o primeiro pedaço do bolo pra uma pessoa, aquela pessoa se sente honrada. Se você der toda a outra parte do bolo pra outra pessoa, pra outra pessoa, essa outra pessoa que recebeu todo o bolo, ela não vai se sentir tão honrada quanto a primeira que recebeu. Só um pedaço. Assim é Deus. Deus, Ele não quer todo o bolo. Ele só quer um primeiro pedaço. Ofereça pra Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, eu já quero te agradecer a Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais dessa grande mensagem a qual o Senhor nos entregou no dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por iluminar-se, meu Pai, as nossas mentes, nos fazer-se, meu Pai, sábios, ó Deus, na Tua presença. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Eu, meu Pai, eu oro-se, meu Pai, grandemente para que os Teus filhos que estão me vendo aqui possa fazer isso, meu Pai, oferecer o Seu dia, consagrar o Seu dia ao Senhor, ó Pai, e que tudo venha a ser para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus, Ele venha te abençoar, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Hoje ainda, às 18 horas, eu te aguardo aqui para a oração da noite, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.